Ainda na região Nordeste, um homem de 45 anos foi morto a tiros na área rural de Ladainha, no Vale do Mucuri. Uma dupla criminosa fugiu em uma motocicleta e ela continua sendo procurada pela polícia. Segundo informações, Otaviano Jorge Ferreira tinha bom relacionamento no córrego Sete Posses. Tinha bom relacionamento. Imagina se não tivesse, né, Fantoio? O que chama atenção nessa ocorrência é justamente isso, porque o Otaviano, ele não tinha inimigos, segundo os familiares, não tinha inimigos, tinha bom relacionamento na comunidade, não tinha ninguém ou nenhuma situação que poderia denotar ou influenciar essa questão. Uma coisa que chama atenção é porque o Otaviano estava em um bar quando duas pessoas desembarcaram da motocicleta, conversaram com ele como se fossem velhos amigos. E um desses suspeitos pronunciou a seguinte frase, tem maconha aí? Prestem bem atenção, tem maconha aí? Ele disse que o Otaviano, naquela espontaneidade, levou a mão no bolso. Quando ele levou a mão no bolso, automaticamente, imediatamente, um dos cidadãos, um dos infratores, atirou contra ele com uma pistola 9mm, pelo menos oito disparos atingiram a vítima. E aí ficou aquela dúvida. Ué, mas se a comunidade, os parentes e a comunidade dizem que o Otaviano tem bom relacionamento, não tinha envolvimento com o crime, como é que é essa história do tem maconha aí? Há quem diga, a polícia, há quem disse à polícia que seria uma brincadeira, que o Otaviano era muito extrovertido, era muito brincalhão, e essa pode ser uma justificativa para essa questão dele de levar a mão no bolso, como se fosse tirar alguma coisa. E há quem diga também que os bandidos agiram de forma fria, e até agora ninguém sabe por que o Otaviano foi assassinado. Então, Saulo, vamos colocar o disco de denúncia para funcionar, o Curió para Cantar, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia de Ladainha a identificar quem são esses suspeitos que fugiram de Ladainha em direção ao distrito de Concórdia do Mocori, Saulo. Obrigado, Fantônio, e peço pela sua informação aqui no Balanço Geral a respeito desse caso triste que vitimou a vida desse homem em Ladainha, no Vale do Mocori.